Oh, eu tô forte, eu tô forte, eu tô forte Rei dos beat, esse é mal de verdade E se eu tô forte, é porque eu conquistei os malote No dia a dia, na pista, no corre, no presente Hoje estou rico, mas lá no passado eu sempre fui pobre Tem que respeitar As novinhas se envolvem, bebe uísque, ciroque Se acaba na pista o chefe, MC uma ruidinha de malote Sufista nato, amante da cachorrada Sempre nas melhor gandaia, não tem que se preocupar E o Zé Porva fica sempre impressionado Com a minha vida de empresário Vários like e comentário nas minhas redes sociais Eu embrasei, em minha vida eu conquistei Admirado pro rei, lá na banca dos mais mais E na pista não está E se eu tô forte, é porque eu conquistei os malote No dia a dia, na pista, no corre, no presente Hoje estou rico, mas lá no passado eu sempre fui pobre Tem que respeitar As novinhas se envolvem, bebe uísque, ciroque Se acaba na pista o chefe, MC uma ruidinha de malote Sufista nato, amante da cachorrada Sempre nas melhor gandaia, não tem que se preocupar E o Zé Porva fica sempre impressionado Com a minha vida de empresário Vários like e comentário nas minhas redes sociais Eu embrasei, em minha vida eu conquistei Admirado pro rei, lá na banca dos mais mais E na pista não está E na pista não está E se eu tô forte, é porque eu conquistei os malote No dia a dia, na pista, no corre, no presente Hoje estou rico, mas lá no passado eu sempre fui pobre E na pista não está